É isso aí, bom dia Boituba, bom dia Queda Livre Nós estamos aqui atrás de mais uma vítima Essa vítima é a Josi, e aí? E a Lívia, que é da segunda parte? Parece que a gente já se viu, será que foi em Londres, Paris? Não, Itália! Foi a esquina Queda Livre mesmo, né? É isso aí, ó, maravilha, meu irmão? Terceira sozinha É, isso aí, chega de dupla, é só curso, né? Exatamente É isso aí, Josi, é o seguinte Bem-vinda de novo, novamente, outra vez E vem mostrar pra mim o que você vai ter que fazer lá em cima, ó Deita aqui Eu vou falando e você vai fazendo, tá? Pé juntos embaixo do avião Mãos no equipamento, juntos, né? Agachadinha lá Cabeça bem alta Um, dois, três Não, vamos voltar lá No meu três, você vai Curvar o corpo e colar os calcanhares lá na bunda E somente após as minhas batidas aqui Que você vai abrir o braço Um, dois, três Dobre os calcanhares atrás Desse jeito Aí você vai esperar que eu bata nas suas mãos Na hora que eu bater Você vai abrir os braços E vai manter os pés daquele jeito, beleza? Ok, tranquilo É isso aí Bom salto de novo No outro amigo É isso aí Valeu, Jô A gente se vê daqui a pouco no avião, né? Com certeza E aí já Olha lá, hein, mano Você vai voxinando atrás agora, mano Parece que você não goste muito, hein É lá, hein A gente se vê aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Viva! 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 Viva!